A cidade espanhola de Ceuta, no norte da África, está gradualmente recuperando a normalidade após a chegada maciça de imigrantes irregulares vindos no Marrocos nos últimos dias. As autoridades espanholas se concentram agora no atendimento aos 850 menores que permanecem em Ceuta. Além de cuidar de alojamento e alimentação, os agentes da polícia espanhola estão testando os menores para o coronavírus e é, em alguns casos, para comprovar que eles têm menos de 18 anos. A polícia espanhola estabeleceu dois procedimentos para o cuidado dos menores. O primeiro de reunificação familiar, que se destina aos pais que procuram seus filhos. O segundo é para menores que não são procurados por ninguém e estão em uma situação de negligência, razão pela qual seus cuidados cabem à cidade de Ceuta.